Durante o final de semana, diversas ocorrências foram registradas no trânsito de Cruzeiro do Sul, entre elas, cinco pessoas não habilitadas. Eu vou conversar agora com o tenente Alessandro Martins, que vai dar mais detalhes a respeito dessa situação que todos os finais de semana são registrados, pessoas que insistem em dirigir sem ter a Carteira Nacional de Habilitação. Bom dia, é corriqueiro aqui na nossa cidade, o nosso efetivo, durante os seus patrulhamentos, abordarem condutores sem possuir CNH. É uma infração gravíssima e o condutor sem habilitação gera um alto risco de dano na sociedade, no trânsito, e a gente coíbe, a gente aplica a lei e o que a gente orienta é sempre que as pessoas buscam se habilitar para transitarem. É uma questão de legislação, é a legislação do país, ela tem que ser seguida. Além dessas cinco pessoas não habilitadas, também foram registrados cinco acidentes sem vítimas. Eu vou conversar agora com o tenente Bruno Fernandes, vai falar mais a respeito desse número de acidentes que foram registrados somente durante o final de semana. Exatamente, mais uma vez, mais um final de semana com alguns acidentes aí, com vítimas, né? Graças a Deus, nenhuma vítima é fatal, mas o que se observa é que ultimamente nós temos incidido muito nesse tipo de ocorrência. O que se verifica é que geralmente é por negligência e imprudência, principalmente dos condutores. São ações simples que os condutores deixam de observar na circulação de trânsito, né? Tipo, acionar a seta quando vai fazer uma conversão à esquerda ou à direita, conversões em locais não permitidos, né? Ultrapassar sinais vermelhos aí, principalmente durante a noite. Esse tipo de ações imprudentes acabam muitas vezes ocasionando acidentes de trânsito. Graças a Deus, ultimamente nenhuma vítima é fatal por esses motivos, mas tem se observado bastante a incidência dessas ocorrências nos últimos finais de semana. Por isso a importância das pessoas estarem habilitadas e também respeitarem as leis de trânsito. Exatamente, a observância das regras gerais de circulação e condutos, né? Prescritas no Código de Trânsito devem ser observadas. Elas estão lá, não gratuitas, né? Para preservação de acidentes e de vidas. Obrigada, Blanco. Vamos falar novamente com o Tenente Alessandro a respeito também das pessoas que foram flagradas dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Uma situação na qual o Detran realiza campanhas diariamente orientando que o trânsito, a direção e a bebida alcoólica não combina, mas os condutores insistem ainda. É, como a gente já falou, é uma situação que é da nossa cultura. As pessoas gostam de ingerir bebida alcoólica no final de semana, nos balneários, nas chácaras. E o nosso pelotão, ele está atuando aí, tanto aqui na parte urbana, como na parte da rodoviária, através da base rodoviária. E foram flagrados cinco condutores dirigindo sob o efeito de alco. E três foram conduzidos à DP, porque extrapolaram a esfera do administrativo, né? E aí foram conduzidos à delegacia. Agora hoje nós gravamos tanto com o Tenente Alessandro, quanto com o Tenente Bruno, porque no último ano o Tenente Alessandro ficou aí sendo o comandante do pilotão de trânsito e agora ele está passando essa responsabilidade para o Tenente Bruno, não é isso? Pois é, eu tive a honra de substituir o Capitão Belo, que passou um bom tempo no trânsito. E aí o comandante me delegou uma missão, que é assumir a primeira sessão, que é a sessão mais antiga do batalhão. Eu sou o primeiro-tenente mais antigo hoje. E agora está assumido o Tenente Bruno, eu estou muito feliz que seja ele. Agora a gente sabe que é uma função que não é muito fácil envolvendo o trânsito, ainda mais o Cruzeiro do Sul, que é uma cidade grande, mas que em termos de estrutura ainda precisa melhorar muita coisa. Como é que está a expectativa para esse novo desafio? Bom, a expectativa é das melhores, né? Trânsito sempre é uma seara complexa, né? Mas nós vamos encarar esse desafio com muita alegria, né? Agradeço ao Tenente Alessandro as palavras, as recomendações. Me coloco à disposição da sociedade cruzeirense, em nome do 6º Batalhão aqui, do Coronel de Ivan, a servir sempre à sociedade como sempre fizemos, né? E se Deus quiser que nos ajude nessa missão para que o trânsito da nossa cidade seja cada dia mais seguro.